Ahn, peraí Nossa, meu, atualizou o evento de Graal De verão do Graal West, nossa, vou ter que jogar Bom, galera, continuando Primeiro, primeiro de tudo, antes de começar Você tem que comprar um desse aqui, é necessário, tá Porque os peixes ficam no lugar onde não dá pra acessar Sem ser esse aqui Eu já tenho o meu, né, já tinha comprado E eu coloquei aqui no Hotkey E agora vamos lá pra água Porque tem cinco lugares que você pode pegar esses peixes aí Que são, é do evento de Summer, né Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu dar uma olhada no mapa já E pra mostrar pra vocês Deixa eu carregar o mapa aqui Ele fica mais na parte de baixo do mapa Espera aí quando carrega, minha internet tá lenta, né Olha Mostrando pra vocês Tem aqui, ó Tem nesse lugar aqui Onde tá o LW Mark e o Win, eu acho Tem aqui E aqui Tem três já lugares E ainda tem mais um espaço bem aqui E outro aqui São somente cinco lugares que tem até agora Não sei se vão adicionar mais Tipo, seria legal se eles adicionassem nessa parte aqui Em volta do mapa todinho assim Ia ser muito massa Porque aí todo mundo ia ter a chance de fazer esse evento Que nem agora Quase não tem muita pessoa online Agora tem 140, ó Tem uma boa pessoa online Bom, eu vou aqui mostrar pra vocês Aqui perto onde tá esses dois aqui Pra mostrar como que é Deixa eu ir pra lá, tá Ah, e já equipa só várias de pesca também, né E chegando lá eu vou explicar mais um pouquinho, tá Ó, chegando aqui Aqui tá o Win e o LW Mark, tá Bom, deixa eu vir aqui no Discord do Graal Que eles falaram melhor, tá Ó, bem aqui em cima tem uma placa Que mostra os peixes que spawnam ali Acho que a cada dois a três minutos Spawnam dois peixes E é muito demorado esse evento, né Tomara que eles atualizem depois Pra spawnar muito mais peixes Do que só dois a cada vez Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, ó Fala que tem Eu vou colocar aqui na tela pra vocês, né Tem o peixe nível zero, né Te dá 50 XP Você não precisa ter nenhum nível de pesca pra pegar ele Então ele é fácil, né Quem começar agora vai conseguir fazer esse evento Quem for iniciante, no caso, né E depois tem alguns peixes maiores Já precisa de nível 20 Nível 40 E o maior precisa de nível 60, né Que nem, ó O LW Mark ali Vai pegar o peixe de nível De nível 40 ali, ó Que é aquele lá E o outro é nível zero, né Que qualquer um pode pegar Bom, galera Esse aqui é o vídeo, né E agora eu vou lá tentar fazer esse evento Mas eu não vou fazer aqui não Porque aqui tá muito cheio, né Eu vou tentar ir nesse lugar aqui, ó Deixa eu ver se tem alguém aqui não Bem por aqui, ó Eu já vou passar por aqui Bem aqui onde estão vendo o mapa aqui, ó Onde tá a minha setinha tá Já é lugar onde tem pessoas Aqui também já tem uma pessoa E eu vou tentar fazer aqui Tentar pescar ali Bom, galera Eu cheguei aqui no outro lugar, tá É o mesmo peixe que tem lá em cima, né E o cara não tá aqui, né Eu acho que o cara foi lá pro outro lado ali, ó Então o cara tá pegando esses dois lugares aqui Pra ir pra lá e pra cá Quando pega tudo daqui Ele vai pra lá Aí, ó Apareceu Vou tentar pegar aqui, né Pra pelo menos ver como que é E mostrar pra vocês como que pega, né Bom, já equipa a sua vara, tá Tua vara de pesca Tem um vídeo aí Eu vou tentar colocar no card aqui em cima Que mostra como pescar, tá É bem fácil Vou equipar o caiaque E agora eu vim aqui embaixo Deixa eu ir ali Ó, ficou bugado Nossa, fiquei bugado Nossa, só acontece comigo isso aqui E não dá pra É, só aconteceu comigo isso aqui Meu Deus do céu Vai ter que vir nessa água rasa E depois vim aqui E aqui, ó Vou apertar nesse botão aqui, ó Estende, né Vai parar de mover E agora sim E agora sim Eu posso pegar a vara de pescar E segurar aqui, ó Bem facinho Aí o peixe vai ali Olhou Ignorou Ignorou Vamos ver se eu consigo pegar ele É Sou bem ruim de pesca, hein Ó, pelo menos agora vai morder a isca Mordeu Puxa E peguei o primeiro peixe, tá Eu não sei se eu vou fazer esse evento Talvez eu faça Mas, tipo Eu já sei um item que vai vir Que vai ser bem foda, né Desse evento Então Façam Tentem pra Pelo menos pegar o item Que Vai ser bem Bem legal, tá Deixa eu pegar aqui de novo Tentar pegar esse peixe Vai morder aí, cara Aí Mordeu E puxa Ó, ficou bem Apareceu bem na hora que Peguei o peixe Fica ser assim, né Porque o pessoal tá falando que demora pra Spawnar esses peixes Então Fica aí a dica, né Tenta ficar no lugar assim Tenta pegar Sei que o pessoal vai tentar roubar Acontece muito Mas Eu acho que vale a pena fazer esse evento Tá É Enquanto eu tô com azar aqui Eu não sei pescar Mas Nem sei de algum Então Fazer o que Bom, galera Esse aqui é o vídeo, tá Quando vim a loja Mostrando alguns Eu vou tentar Entrar Fazer o vídeo Na mesma hora, tá Então É isso aí Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até aqui E até o próximo vídeo Tchau